Vamos para áreas de socioeconômicos e infraestruturas. O governo celebrou um contrato com 26 empresas para a implementação do programa Estradas Rurais nos municípios de Aileu e Liqueçá. O ministro das Obras Públicas celebrou esta segunda-feira um contrato com 26 empresas locais para a construção de estradas rurais nos municípios de Aileu e Liqueçá. Salvador Pires disse que o governo continua a focar-se na melhoria de infraestruturas básicas no sentido de garantir o acesso a estradas, eletricidade, entre outras. O embaixador da Austrália em Timor-Leste, Peter Robert, afirmou que o executivo de Camberra mantém o apoio a Timor-Leste. O administrador do município de Aileu, Abel da Consenção, apela às empresas para garantir a qualidade das obras. O programa contará com o apoio-financiamento do governo australiano no valor de 65 milhões de dólares. Tomé Fernandes, RTTL.